Primeiro que tudo, muito obrigada aos dois por tirarem um bocadinho da vossa vida para falar connosco. Eu vim da Ericeia para Lisboa. Eu bem sei. É um sítio muito mal frequente, cara. E nós é que agradecemos à Anitta pelo vosso interesse em partilhar este livro com o público. Que parece delicioso. E já lá vamos. Mas, primeiro que tudo, não é a primeira colaboração dos dois, obviamente. Eu gostaria de saber como é que vocês começaram esta vossa aventura. Olha, eu acho que esta nossa aventura de escrever os livros começou quando foi o primeiro confinamento. Portanto, nós estávamos em casa. Ele era dele, eu era minha. Não podíamos fazer nada, não é? Eu escrevia uma carta. Eu, no computador, claro. Escrevia uma carta. Moderna. Moderna. Depois ele respondia, claro. As pessoas todas me olhavam aqui, evidente. E era muito engraçado que as pessoas começaram, que não nos conheciam, não é? Estão pronto. Começaram-nos a dar opiniões. Ai, agora falem disto. Ai, agora falem daquilo. Ai, a gente me contava para ir virada. São lá, não é? É que eu tinha muita leitura. Os meus editores, quando viram que eu tinha muita leitura, disseram-nos logo. Quando isto estiver pronto, a gente publica logo. Não faltam as histórias para contarmos. Exatamente. E era isso mesmo que eu queria saber, porque que histórias são estas? São histórias deliciosas. São histórias deliciosas. São histórias deliciosas. Eu depois falo, senão não deixo falar. Isto é assim. Estas histórias daqui são todas, mas todas verdadeiras. Não só a história em si, como as personagens que têm das pessoas. Exatamente. São essas as memórias que estão aqui. As coisas que já não existem, não é? Exatamente. Feira Popular. Exatamente. E as pessoas estão a ler isto e nem sabem o que é que foi. Eu gostava que me destacassem uma memória aqui que lhes seja particularmente querida. Eu ainda nem li o livro. Sim, mas sabe o que é que escreveu. Exato. Olha, eu mesmo sem consultar o livro, e não vou dizer que é a minha crónica preferida, porque não é de todo, mas há aqui uma crónica que nós falamos da Gabriela Cravi Canella. Foi a primeira novela brasileira que passou em Portugal e que Portugal parou. Exatamente. Parou para ver. Calada que eu estou a falar, senhora. Não é a sua vez. Quando ela acaba a dizer isto, eu quero continuar. Pronto, e no fundo fizemos aqui uma homenagem. Fazemos aqui uma homenagem à primeira novela. E deixa-me só acrescentar que a Alice considera-se uma escritora acidental. Ou seja, ela nunca programou ser escritora. Começou a escrever com os filhos, que deu origem à Rosa Mulhermã Rosa, que este ano celebra 45 anos. E se as contas não nos falham, este é o centésimo livro da Alice. Escrever 100 livros. Bravo. E agora, Alice, principalmente para si. Vá, essa é para mim. Uma palavra para definir um ao outro. Uma. Para eu definir a ele? Exatamente. Ai, não. E o Nelson para definir a Alice. Tenho tantas para definir. É uma. É um chato. 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 Inesquecível. E aí Tchau, galera.